Coloca essa planta hoje na sua casa. O nosso vídeo é incrível porque eu trago uma planta incrível. Já fiz um vídeo sobre essa rainha aqui. Mais de 2 milhões de pessoas viram, milhares de pessoas colocaram. Estou trazendo de novo porque descobri algo novo sobre essa riqueza. Coloca aí nos comentários aí embaixo, vamos interagir. Qual é o nome dessa planta? Eu te apresento o maravilhoso, o incrível, hortelã. A erva dos antigos simplesmente é uma planta abençoada que não pode faltar de maneira nenhuma. Eu descobri que ela tem mais calço do que o próprio leite. E traz benefícios, isso aqui traz calço. O leite de caixinha é cheio de conservante, é cheio de veneno. Mas isso aqui é natural, isso aqui é do papai do céu e é o seguinte. Coloca essa planta e como você pode colocar na sua casa? Duas maneiras, semente ou uma muda. Esquece a semente, vá pela muda dela. Custa 3 reais, chegou a época, vende na floricultura. Você vai colocar num vaso. Parecido com esse daqui, no máximo 6 litros. Furo no fundo, terra preta, sol da manhã, rega duas vezes por dia. Uma de manhã e a outra noite. Acabou, vai crescer sozinho e você vai ter uma benção. Pessoal, nesse momento, eu vou te contar um pouquinho do que ela faz. Uma folha, você já absorve esses nutrientes. No caso, eu fiz com duas aqui, porque eu gosto muito. Mas uma folha já basta, porque é bem forte. Nesse momento, você vai descobrir o que tem nessa planta. Vitaminas, grande quantidade de potássio, cálcio e ferro. Ela aumenta a sua imunidade. Presta aqui atenção nessa lista. Febre, Mauari, Tucari, Azia. Má digestão, enjoo, diarreia, ulceradores de cabeça, enxaqueca, cólica menstrual, gripes, resfriados. Quem tem asma, bronquite, é um benefício gigantesco o consumo dessa planta. Além disso, combate coceiras e irritações na pele. Insiona, para quem não consegue dormir. Ela é um aliado. Fora que ela tem uma substância chamada mentol, que traz aquela refrescância, que é utilizada em balas, em doces. Sai dessa riqueza aqui, pessoal. E como eu disse, é um ótimo aliado. Para você que está estressado, para você que está cansado, antes de dormir, toma o chá dessa planta. Só te traz benefícios e vai abençoar você e a tua família. E como que a gente faz o chá dessa beleza? É simples. Você vai precisar de 200 ml de água, uma folha, se você gosta, um pouco fraco, já é o suficiente uma folha ou duas. Vai ficar assim, eu fiz com duas. Olha a corzinha. Sem açúcar, sem nada, no máximo mel, para ser mais possível, natural. E você vai absorver todos os nutrientes. Você vai ganhar todos os benefícios que eu falei. Porque isso daqui é uma benção. E além de tudo, o perfume dela vai longe. Coloque na sua casa. Hoje, não perca tempo. Fica na paz de Deus. Manda um joinha, aperta no botãozinho azul, para que o máximo de pessoas possam receber esse vídeo e ser abençoada. Mais uma planta que vai fazer a diferença na sua vida. E aí E aí E aí Obrigado.